Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa, ou simplesmente Valdir Espinosa, nasceu em 17 de outubro de 1947 em Porto Alegre. Espinosa começou no futebol nas categorias de base do Grêmio nos anos 60. Se tornou profissional em 1970 como lateral direito. Atuou em 214 jogos pelo Tricolor, deixando o clube em 1973. Após passagem pelo Clube Gaúcho, Valdir Espinosa jogou no CSA, onde conquistou o título alagoano em 1974. No CRB, foi campeão alagoano em 1976. Jogou também no Vitória, até encerrar a carreira no esportivo de Bento Gonçalves. Espinosa começou a trajetória de treinador em 1979 no esportivo. Em seu primeiro trabalho, levou o Clube do Interior Gaúcho ao vice-campeonato estadual, ficando à frente do Internacional, que meses depois conquistaria o Campeonato Brasileiro de forma invicta. Após o esportivo, Espinosa teve uma breve passagem pelo Grêmio, mas também foi campeão estadual pelo Ceará em 1980 e conquistou títulos pelo Londrina em 1981. Em 1983, Espinosa voltaria para sua casa, o Grêmio, para fazer história. Foi o comandante nas conquistas da Taça Libertadores da América e do Mundial Interclubes. O treinador saiu do clube em 1984, voltou em 1986 para conquistar o Campeonato Gaúcho. Espinosa também treinou o Tricolor Gaúcho em 1991 e trabalhou como coordenador técnico em 2016, quando o clube conquistou a Copa do Brasil. Em 1987, Valdir Espinosa foi para o Serro Portenho, onde conquistou o título Paraguaio, um dos mais importantes da história do clube. Também marcou história no Botafogo. Foi o técnico campeão carioca em 1989, quebrando o jejum de 21 anos sem títulos. Além desses clubes, Valdir Espinosa foi campeão no Al-Rilau, Atlético Paranaense e Brasiliense. E comandou Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Coritiba, Fluminense, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Fortaleza, Santa Cruz, Portuguesa, Duque de Caxias, Verde Tóquio, Las Vegas City e Metropolitano. Valdir Espinosa nos deixou em 27 de fevereiro de 2020, aos 72 anos, vítima de complicações após uma cirurgia no intestino. Valdir Espinosa é o craque para sempre. ...curtou o Hugo de Leon, o Hugo de Leon levantando uma bola para a China, China recolhendo para Paulo Roberto, Paulo Roberto de perna direita para Caju, Caju matou no peito, abriu para Renato, pôs a bola, escapou Renato, vai lá garoto, dominou a bola, olhou, ainda a bola com Renato, Renato ameaçou o drible, insistindo contra o Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda a bola com o Renato no fundo, vai cruzar numa bomba, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do grande Renato, um golaço com a marca da impetuosidade de Renato, entrou e entornou os alemães, o banco todo se levanta, abraçam-se a Renato, Renato está chorando, abraçado Espinosa.